O que é isso? Acabou Eu já deixei você gritar demais Agora vai ter que me ouvir Nem sempre é como você quer Encher o saco, terminou Não dá mais, eu quero distância Se toque, larga do meu pé Para de ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Para, maluca pirada Sai pela madrugada De camisola pra procurar Para de ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Para, maluca pirada Sai pela madrugada De camisola pra procurar Compracimento Pete rações Galera das óticas de leão Dê net soluções Quale pizza E defenda essa arte Simbora meu povo Qual é? O que tá me ligando nessa hora? Já tô dormindo Deixa pra amanhã E não me amola Não leve a mal Eu já tô me deixando Desse seu ciúme bobo, amor Oh, oh, oh Eu não Eu sou de discutir por telefone Falar direito Para te xingar Que teu nome Se vai continuar falando alto A nossa conversa acabou Oh, oh, oh Eu já deixei você gritar demais Agora vai ter que me ouvir Nem sempre é como você quer Encher o saco Terminou Não dá mais Eu quero distância Se toca e larga Do meu pé Para De ficar pagando pau A toda hora De ficar ligando Sem parar Para Maluca pirada Sai pela madrugada De camisola Pra procurar De ficar pagando pau A toda hora De ficar ligando Sem parar Para Maluca pirada Sai pela madrugada De camisola Pra procurar Oh, oh, oh Chama Benete Soluções É a melhor internet Bebê Galera também De Pombal Tá certo Tá lá na Bahia Pombal da Bahia Também usa Benete Soluções Chama Vamos amor Vamos curtir Bora pra beira do mar Vamos pra onde Tá fazendo mais calor E ninguém pode Nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde Tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor Do que a gente juntos Nós dois Mil histórias de amor E eu e tu E o assunto é Nós dois Dois amantes Namorando na beira Da praia Nada pode ser melhor Pra gente se amar E pé na areia Bora pra beira do mar Bora pra beira do mar Vamos pra onde Tá fazendo mais calor E ninguém pode De nos achar De nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde Tudo pode acontecer Inclusive nada Inclusive nada A caipirinha A caipirinha Água de coco A cervejinha Não tem na areia Água de coco Beira do mar Beira do mar Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentira e egoísmo Pra mim não dá mais Você sempre cheia de mistérios Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que faz Eu sou sempre o culpado Pago caro sem a chance de me defender Nunca tentou me entender Pensar somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm primeiro no lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me pressionar Chega a madrugada O telefone toca Mas eu não atendo Bate minha porta E só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico dividido Pois a carne é fraca Quando o lance é pele Coração que tá Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar? Vou resolver Pagar pra ver Você não dá Você não dá Eu sou sempre o culpado Pago caro sem a chance de me defender Acho que é, Juveão! Pensar somente em você E você vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me pressionar Vamos aí, vai! E chega a madrugada O telefone toca Pede razões E só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico dividido Pois a carne é fraca Quando o lance é pele Coração que tá As suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Será que vale a pena Eu te perdoar? Vou resolver Pagar pra ver Você não dá Eu disse, chega Chega a madrugada E não há perdoa de minha boca Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico dividido Pois a carne é fraca Quando o lance é pele Coração que tá As suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar? Vou resolver Pagar pra ver Você não dá É isso aí Eu te perdoa 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 Eu te perdoa